Morri! Vamos lá, criançada! Cantar com a Bíblia falada! Música Batata frita É crocante, é saborosa Que delícia! Batata frita É crocante, é saborosa Que delícia! Batata frita Batata frita Uma comida que todo mundo ama Se você for comer Por favor me chama Batata frita É crocante, é saborosa Que delícia! Batata frita Batata frita Quando chega para tudo com sandai Hot dog enches tudo Batata frita 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 Gostou da música pessoal? Se inscreva no nosso canal Bíblia Falada Oficial Batata frita Uma comida que todo mundo ama Se você for comer Por favor me chama Batata frita É crocante, saborosa Que delícia Batata frita Quando chega para tudo com sandai Hot dog enches tudo Batata frita Batata frita Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É hora, é hora, é hora, é hora, é hora O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz descansar em pastos verdes E me leva águas tranquilas O Senhor renova as minhas forças E me guia por caminhos certos Como Ele mesmo prometeu Mesmo que eu ande por um vale escuro Não terei medo de nada Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo Tu me proteges e me diriges Preparas um banquete para mim Onde todos podem ver E me recebes como convidado de honra Derramas azeite perfumado em minha cabeça E enches o meu cálice até a beira A Tua bondade e o Teu amor Me seguirão todos os dias da minha vida E eu habitarei na casa do Senhor Por toda a minha vida Minha vida Gostou da música pessoal? Se inscreva no nosso canal Bíblia Falada Oficial Batat-tata-tata-tata-tata Frita É crocante Saborosa Que delícia Batatata-tata-tata Batatata-tata-tata Batata-프ita Brata-tata-tata-tata Batata-tata-tata Batata-fita Brata-tata-tata-tata Se você for comer Por favor me chama Batata frita É crocante, é saborosa Que delícia Batata frita Quando chega para tudo com sandai Hot dog enches tudo Batata frita Batata frita